oi galera do canal também mais um vídeo aqui para vocês mandando aqui é eu já vai se inscrevendo deixando aquele like monstro então bora começar aqui essa saga primeiro primeiro episódio aqui para você primeiro episódio para vocês espero que vocês gostam bora começar então já vou começando aqui o essencial pegar aquela madeira né pegar aqui sempre sempre você vai fazer é uma picareta de madeira né então faz só picareta de madeira porque que você for fazer espada machado se preocupar aí você não vai utilizar para nada porque você já vai fazer a de pedra e tal então aqui ó desculpe eu estiver travando um pouquinho aqui então bora começar a pegar aquela aquela pedra aquela pedra eu já ia falar madeira desculpa aí mas é pedra tá então pega sempre 17 pedras que você querer fazer espada picareta pá e machado e uma e um de fernalho mas você querer fazer tudo mesmo é tipo um enxado a machado essas coisas então pega 19 tá eu só vou pegar até sete aqui porque eu não vou precisar da enxada agora eu vou fazer E uma espada, espada, pá, picareta e machada, então coloco aqui, vou subir aqui, matar essas ovelhas, matar essa ovelhinha aqui, vou precisar de lã, vou pôr mais uma ovelhinha, desculpe ai gente, é matar sua mãe então, desculpe ai, então, sem querer eu fiz essa daqui, vou pegar essa aqui, será que eu moro aqui mesmo? Eu acho que eu vou morar aqui mesmo, vaso essencial e minerar, eu vou dar aquela minerada, só vou esquentar esse negocinho, já achar diamante nesse daqui, tentar achar né, já achar diamante nesse vídeo, onde o mineiro? Vou caçar uma, não, caçar mais nada, esse aqui mesmo, com camada 64, então bora, quebrando aqui né, enquanto, quando vai assando as madeiras ali pra fazer tocha, vou fazer carravão vegetal e fazer tocha, e eu tô na 1.17 tá galera, tá escuro, então vou pegar tocha, porque vai ficar ruim ai pra vocês verem, mas não foi Challengó, então verem, para vocês é, vocês já conversando assim? Eu tô tomada aqui, vou fazer alguns TOC otra! 4isei, foi tu dá! Vou colocar, em breve até agora! En Bureau né operária, minerá! Here... Não há não, pelo menos a gente Vai demorar um pouquinho, mas espera aí, espera, que ainda não sei, dá uns cortes, se sabe. Vamos escarar um aqui. Comentam aí que vocês gostou dessa textura do carvão e do ferro, comentam. Eu gostei mais ou menos. Vou pegar aqui, né? E depois eu pego esses carvões e dou a camada 45. Tchau. 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 Desculpa aí pelo barulho. Os vizinhos. Tô gravando aqui no meu quarto. O vizinho aqui mora do lado. O vizinho tá construindo um negócio aqui. Tô ouvindo barulho de aranha. Ah, vai quebrar logo agora, mano. Caralho, velho. Tchau. 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 Tá escuro. Já tá de noite eu ir lá em cima. Tô na camada... 22. Faz ferrinho aqui, né? Faz um escudinho depois. Faz uma picareta e uma espada. Já tenho... 18 ferros. Então... Palma aí, galera. Tô dando bagulho de ar. Eu não vou querer nenhum perigo, né? Então... Vou só minerar aqui de boa. Um outro vídeo... Bora ver que eu... Vou explorar... Uma caverninha. Tô na camada... 13... 12... 11, né? Camada 11. Aqui, ó. O novo bloco. Dá 1.17. Vou fazer um buraquinho aqui, só pra colocar minhas coisas. E pronto. Vou colocar aqui. Aqui. Vou colocar mais aqui também. Esquentar esses ferros. Vou fazer mais um aqui. Esquentar esses ferros. Tô começando a ficar com fome. Bora ver que vai nascer... Nasceu. Quebra aqui pra colocar... É... Escada. Essa... Essa escada... Aí depois nós minerar. Vai... Desculpa. E aí, galera... Meio, vou alávando prata. Ela... Lá deixou... Cá é... Cá é... Cá é a panela. É... Pácila. É... Pácila. E aí... Pácila. Pácila. E aí... É... Pácila. 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 Tá começando a chover, tá começando não, tá chovendo, porra, esqueci até aqui, eu tô com um lã aqui pra fazer cama, calma aí, já vou dormir lá embaixo, meu aqui ó, aqui ó, já vou dormir lá, bons sonhos, aqui tá escrito, tá bom, eu acho que vai dar conta aqui ó, vai dar conta pra fazer isso aqui ó, não, não deu, ah mentira, 4, 6 mesmo, vai tirando, falo que era 5, tem que terminar de quebrar esse negócio aqui, vai sim, não terminei, tava de noite, terminar de quebrar aqui né galera, terminar aqui de quebrar ó, eu acho que no outro vídeo, eu não vou minerar não, eu acho que no outro vídeo, eu não vou dar tão explore, ah sei lá como fala, desculpa aí, não sei, não sei falar então, desculpa aí mas, eu acho que no outro vídeo mas, vai precisar de um enxado, vocês já estão sabendo aí né, ela vai precisar de um enxadinho aí, acessar, tá agora, vou fazer um baú então eu preciso de um pouquinho de madeira, olá, 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 o esqueleto morreu aqui, parece que é por sol, morreu no sol, lembra que nós já, depois nós pegamos, depois nós pegamos o cachorro, não tem nada para esquentar aqui, então vamos fazer um baú, baú duplo, fazer um escudinho, fazer um escudinho, fazer uma picareta também, fazer uma picareta também, uma picaretinha também, tipo com, e esse aqui foi o vídeo galera, desculpa aí, foi muito rápido e tal aí, mas se você estiver gostando, já deixa aquele like e se inscreva aí no canal, tchau, falou!